A vitória é importante, né? Primeira dentro de casa, o ABC estava 115 dias sem conseguir vencer aqui dentro do Frasqueirão, o ambiente era quase sempre hostil, hoje a torcida veio com um espírito diferente, veio para apoiar de fato e os jogadores sentiram isso, principalmente no primeiro tempo, quando a equipe teve um bom desempenho. Segundo caiu um pouco, queria que o senhor fizesse uma avaliação do rendimento da equipe hoje e da tirada de peso com essa vitória aqui dentro de Natal. Boa noite. Bom, primeiramente, boa noite a todos e quanto ao peso, claro que sai uma tonelada de peso com tudo que tem acontecido, mas a gente sentiu que hoje até o clima estava diferente, a torcida, ela estava confiante, né? Por aquilo que a gente fez fora de casa, né? Jogamos aí seis pontos disputados contra equipes aí numa briga direta, uma guerra, né? Se a Série C, ela é uma verdadeira batalha cada partida que a gente tem e a gente conseguiu trazer essas pontuações para cá e obviamente que hoje eles vieram com essa expectativa. Eu creio que no primeiro tempo nós correspondemos, buscamos, procuramos, né? O gol. Eu acredito que a falta do segundo gol, ela trouxe talvez uma, eu não vou dizer um desconforto, né? Mas é uma preocupação. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Que aquilo que você às vezes tem medo de procurar o segundo gol, você tem medo de tomar o primeiro. E talvez por tudo aquilo, né? Que tem acontecido durante a competição, esse receio, eu acredito que isso daí acabou tirando o nosso ímpeto, né? Claro que tivemos jogadores cansados, que nós até não gostaríamos de ter tirado a hora que nós tiramos. A gente acabou tirando jogadores que o gramado extremamente pesado, claro que para as duas equipes, tanto é que eles sentiram também, mas aí a gente acabou tirando jogadores que no primeiro tempo estavam fazendo até uma certa diferença, né? Bem, o tipo do Pedro, o Blade e assim por diante. Então, com essa saída desses jogadores, talvez nós tenhamos perdido um pouco daquele ímpeto, principalmente do primeiro tempo. Boa noite, professor Roberto Fonseca. Parabéns pela vitória. Juntos Araújo da 96FM. Uma vitória muito importante para o ABC, inclusive para afastar esse fantasma de quase quatro meses sem vencer aqui no Frasqueirão, sem vencer em casa. Mas assim, foi uma vitória que será que convence o torcedor? O Floresta pressionou bastante o ABC e quase conseguiu, inclusive, arrancar o empate. E eu queria que você explicasse o porquê da queda de rendimento do ABC, não só nessa partida, né? Mas também nas outras partidas que se passaram, principalmente na segunda etapa, queda de rendimento do ABC e, claro, acrescente também dos seus adversários. Exatamente. Eu acredito que muito em cima do que você falou. Aquilo que vinha acontecendo com o ABC, sair perdendo e ter que buscar a vitória, você abre e você faz uma falsa impressão, que você está procurando gol, que você está, às vezes, insistindo, e você acaba tomando dois, três, como aconteceu em outras feitas, né? O próprio Londrina, que também eu já participava. Mas assim, quando você faz gols, você tem duas coisas, né? Tem muita gente que diz assim, ah, o treinador abaixou, colocou o time para trás. Não, é uma coisa automática que o adversário sai. Talvez o que tenha faltado para nós é esse encaixe, né? Para que a gente pudesse ter feito o segundo gol. Se a gente faz o segundo, você fica tranquilo. E eu acredito que aí o jogo flui de uma outra maneira. Como eu acabei de falar, o time nosso, ele ganhou uma forma de jogar. A gente sabe que encontrou uma forma para a gente ter um time mais competitivo. E a hora que você tem trocas, às vezes, jogadores não têm a mesma leitura, ou quem sabe, vamos dizer, taticamente, o mesmo, né? O mesmo perfil daquilo que você está trocando. Eu poderia falar, como eu acabei de falar, né? A saída do Pedro, do Blade, que são jogadores que estão jogando quase que todos os jogos. E automaticamente, essas saídas, às vezes, na parte tática, você acaba dando mais espaço para um adversário. E outra coisa, né? Tudo isso que você falou, eu não me lembro de nenhum chute do Floresta no nosso gol. Então, quer dizer, o time, ele controlou para se ganhar o jogo. E outra coisa, o torcedor, ele quer a vitória. Amanhã, ele vai estar falando em todo lugar que ele estiver, ele talvez não fale do desempenho. Eu tive contra o Atletique o melhor jogo nosso. O melhor jogo nosso. Fizemos uma partida excelente contra o Atletique. E eu não vi ninguém comentando se foi bem ou foi ruim, porque nós tomamos o gol aos 47. Então, o torcedor, ele amanhã, ele vai estar lembrando do resultado, que foi 1x0 na frasqueira. Todo mundo contente, todo mundo feliz por ter tido essa vitória. Roberto, o Fernandes, da 98FM Natal, primeiro que parabenizar... Hugo Fernandes, da 98FM Natal, primeiro que parabenizar pela vitória, parabenizar toda a equipe pela vitória. A BC já há muito tempo não conseguia vencer dentro de casa. E pelo terceiro jogo consecutivo, sem tomar gol, sem ser vazado. Queria que o senhor explicasse o diferencial, o ajuste que foi feito para o sistema defensivo ficar assim, transponível. E se esse jogo reativo foi praticado, sobretudo na segunda etapa, contra um adversário mais perigoso, um adversário de maior qualidade, de repente, se isso pode ser um perigo a mais? Claro, com certeza. Aquilo que eu falei, quando você está ganhando apenas de 1x0, você sempre fica à mercê de poder tomar esse empate. Claro que nós sempre queremos estar fazendo, né? Segundo, terceiro. E nós tivemos uma chance, nós tivemos chances no primeiro tempo, nas transições nossas em velocidade, a gente sabia que ia acabar acontecendo isso, e a gente não encaixou o gol. Porque nós tivemos a criação, nós tivemos chances, né? Chute que às vezes precipitamos, cruzamentos que a gente acabou não encaixando, e a gente fez no primeiro tempo muito dentro daquilo que nós esperávamos. E a partir, como eu falei, na segunda etapa, talvez, aquela preocupação de não se tomar, você ganhando o jogo, e você na mercê também, né? Você fica com essa preocupação, mesmo o Floresta não ter dado um chute no gol. Então, isso daí também é importante. Mas, como você disse, a gente, em tudo na vida, a gente tem que ter primeiro uma base, um alicerce. E eu acredito que isso daí tem sido construído. Tanto é que nós fizemos aí, nesses últimos jogos, cinco gols, seis gols, nos últimos três jogos, e não tomamos nenhum. Por isso, esse saldo positivo nesses jogos, e a gente conseguir essa pontuação necessária para a gente estar tirando, né? Saindo um pouco mais de trás aí, dessa zona perigosa que existe na competição. Professor Roberto, parabéns pela vitória. Alisson Bala, da CBN Natal. Professor, você disse que encontrou esse padrão de jogo, essa forma de como o ABC jogar. Mas isso é a forma que o Roberto Fonseca pensa em jogar no ABC? Ou foi a forma que as peças que o ABC hoje lhe tem, lhe deram? Em relação a reforços, é para manter esse sistema de jogo? Ou você pensa numa mudança tática, futuramente, com a chegada de peças que vem para a equipe do ABC? Perfeito. É uma pergunta extremamente inteligente. Primeiro, a maneira que eu gosto de jogar, se você pegar minhas equipes, né? Por exemplo, eu vou falar do último trabalho que eu fiz. Nós tivemos a defesa menos vazada e o ataque mais positivo da competição. E a gente chega no ABC e você tem uma equipe que você tem que começar a moldar. E nós passamos aí dois jogos com algumas ajustes, trocas e tudo mais, até a gente conseguir uma maneira de ser mais, vamos dizer, organizado para não se tomar. Porque o gol, primeiramente o futebol, se você conseguir não tomar o gol e está sempre procurando ter a iminência de ganhar, você vê que tem times aí que às vezes você ganha os 45, 46, 47. Isso com um time organizado. Você tem que começar com uma organização. Então, a gente procurou dentro do nosso elenco aquilo que nós tínhamos de melhor. O que nós temos de melhor? Nós vamos conseguir propor o jogo durante os 90 minutos? Nós vamos conseguir ser mais reativo? Nós vamos ter um time que vai brigar mais? Ou nós temos um time qualificado para sair jogando, fazer um jogo apoiado, como todo mundo gosta, como a gente também gosta? Então, dentro daquilo que nós tínhamos, eu acredito que nós encontramos uma maneira de jogar dentro daquilo que nós temos no ABC. E como você acabou de falar, aquilo que nós hoje temos procurado, o mercado não é fácil de maneira alguma, nós temos procurado para que a gente possa ter alternativas de jogo. Boa noite, Roberto Fonseca. Parabéns pela vitória. Pedro Henrique Brandão, da Jovem Pan News Natal. Primeiro, eu queria perguntar para você sobre esse time ideal, a manutenção do time. Você acabou de falar aqui com o nosso colega que encontrou a forma de jogar com o que você tem à disposição hoje. Queria que você falasse sobre essa manutenção, o quanto tem sido importante até para o ganho de confiança do teu elenco. E aí eu não vou me furtar também de perguntar, foram quase 50 minutos de uma conversa com a diretoria, qual era o assunto, hein? É aquilo que todo mundo tem o desejo de saber, né? Nós temos necessidades. Essa é a grande realidade. Nós tivemos saída de jogadores, né? E nós temos que repor, e eles estão atentos. Nós estamos trabalhando muito em cima disso, não é fácil. Nós também não vamos estar em qualquer situação que aparece. Nós temos que ter objetivo, como vocês acabaram de perguntar. Como que a gente quer jogar, com a maneira que a gente quer trabalhar, com as opções, né? Então, nós temos trabalhado em cima disso. E a gente tem que procurar para que nós possamos qualificar, porque nós queremos sempre o quê? Uma equipe como o ABC, ela poder ser protagonista. E como a gente falou, a gente... Primeiro, você tem que organizar uma equipe. E eu acredito que isso a gente fez. E como você acabou de falar, a manutenção também em três jogos, né? Foi importante, da mesma equipe, né? Para que a gente possa criar um DNA de alguma forma de se jogar. E isso a gente sabe que o ABC não tinha tido até então. Então, a gente tem procurado isso, né? E com essa formação, eu acredito que deu relativamente... Tivemos êxito, né? Sucesso de gols que fizemos, de gols que nós não tomamos. E a gente tem que continuar partindo desse princípio, de ter uma organização tanto ofensiva como defensiva. Certo. Boa noite, Cecília Batalha, da Universidade do Esporte. Parabéns pela vitória. Queria que você falasse do Gabriel Santiago. Ele que saiu logo nos primeiros minutos de jogo, né? E aí entrou o Juan, camisa de número 7, que não conseguiu desempenhar tão bem o futebol, porque foi substituído, inclusive, na segunda etapa. Queria que você falasse se o ABC sentiu muita falta desse camisa 10, de um jogador de criação no restante do jogo. Exatamente. Nós precisávamos dele, né? Porque, assim, muita gente, às vezes, não entende, né? De como você faz, você formata uma equipe. O Gabriel, ele era um quarto homem. É aquele que fazia uma diferença numericamente para nós. Então, a gente saiu de uma maneira de jogar até a hora que o Gabriel estava jogando, de uma maneira. E nós partimos para quê? Vamos dizer, vamos colocar aí números que vocês gostam, né? Um 4-3-3, que antes a gente estava fazendo ao contrário. Numericamente, nós estávamos com ele em superioridade. A partir do momento que nós perdemos, nós não temos um outro jogador no elenco com a mesma característica dele. Então, a gente usou. E o Juan, ele acabou saindo porque também é um cara que... É um atleta que não vem jogando os 90 minutos. Então, se você pegar 15 minutos que ele teve antes com 15 minutos depois, ele jogou um tempo e meio. É mais ou menos aquilo que a gente sabe que ele aguentaria. Então, deu a impressão que a gente fez o quê? Colocou o Juan e acabou tirando. Não, mas você tem... Os atletas, eles têm um comportamento... Nós sabemos quanto tempo que a gente vai usar cada atleta. E o Juan, a gente sabia que meia hora a mais para ele, ou antes ou depois, iria faltar. Então, a gente tinha uma noção daquilo que nós iríamos estar utilizando ele. E nós saímos, como eu já disse, numericamente, a gente acabou mudando com a saída dele e não era uma coisa que nós gostaríamos de ter feito. Professor Roberto, Rafael, Fute de Prima. O ABC conseguiu se acertar jogando num 4-3-3 com o Gabriel sempre caindo na fase ofensiva pelo lado direito. E aí, é um estigma da torcida essa questão dos três volantes, apesar de que nem todos se comportem assim. O Matheus Blade faz quase uma função de meio campista. Eu queria que o senhor explicasse isso e se a falta de peças de reposição tem atrapalhado muito o ABC no segundo tempo. Eu percebi... Sei que é difícil para o senhor falar da qualidade, talvez, dos atletas, mas a gente nota que, quando o senhor procura uma opção no banco, tem dificuldade de mudar o cenário do jogo. Os jogadores, às vezes, não conseguem mudar o que o jogo está apresentando e o que o senhor precisa mudar. É por isso também a necessidade de reforço para essa equipe suplente do ABC? É como você acabou de falar. Às vezes, como eu já disse, nós temos pensamentos de você mudar o cenário, de você ter esse quarto homem do meio e nós praticamente não temos uma peça de reposição para o Gabriel. E ele acabou saindo num momento ruim, que talvez era o momento melhor nosso no jogo. Nós estávamos conseguindo ter esse número maior, esse controle. E a saída dele, a gente ficou numa transição muito rápida e não era o jogo ideal para nós. Nós estávamos ganhando o jogo. Claro que você, às vezes, ser mais, vamos dizer, reativo, você acaba tendo isso com os atacantes, mas não era o ideal. Uma coisa importante, que às vezes muita gente, na hora que você olha ali, você tem que prestar atenção, assim, numa coisa, em muitos momentos do jogo, nós temos apenas um volante de marcação, que a maioria do jogo foi totalmente o Daniel. E você tem o Braid e o Varão, que eles atuam como médios, a gente fala, né? Vamos dizer, hoje o pessoal gosta disso. Não é nem volante e nem meia, são médios. São jogadores que têm um poder de marcação, mas são jogadores que jogam de uma maneira, ou box to box, como muita gente gosta de falar. Então, é dessa maneira que a gente tem jogado no meio. Quando você está marcando, aí sim a gente pode ter esses três jogadores, fazendo essa função, e mais o Gabriel sendo esse, numericamente, o homem a mais. E como a gente já disse, já acabei de falar, que com a saída do Gabriel nós perdemos essa peça que era importante para nós nesse jogo, principalmente ganhando. E essa flutuação, só para complementar, essa flutuação do Gabriel para o meio, que você tem ele saindo ali da ponta, para o meio, o Romano e o outro jogador, o ABC também, o que você ia fazer? É por isso também essa necessidade? Exatamente, não, não temos. Acabei de falar, nós não temos um outro jogador semelhante ao Gabriel, que faz essa flutuação, e que é esse jogador a mais. Os outros jogadores nossos são mais aqueles, que são aquela vertente, são jogadores que jogam mais, vamos dizer, na linha, de estar em velocidade. Então, eles não têm essa flexibilidade de jogadores que jogam pelo meio para ser, numericamente, esse jogador a mais. Beto, com relação à arbitragem, lá da beira do gramado, deu para perceber algumas das suas reações meio com o tom de reprovação das marcações da África Tais Lani. Então, eu queria que você preste a sua avaliação, avaliação do ABC com relação à arbitragem do jogo de hoje. Olha, eu, assim, é que nós temos mania, nós treinadores, eu falo e eu me incluo nisso, que às vezes a gente acaba, vamos dizer, exagerando um pouco, mas nós tivemos um impedimento, que na minha opinião não teve, não sei se você se lembra, que o Pedro estava atrás e acabou dando, na minha opinião não estava, realmente nós estávamos do lado ali dele no primeiro tempo, exatamente daí, não estava. Teve uma outra do Gêneson que ele foi agarrado quase em cima da linha de escanteio pelo pescoço, são faltas, são coisas assim, no meu modo de ver, absurdas, né? E isso influencia, o torcedor está ali, o atleta acaba enervando e a gente acaba reclamando. Claro que às vezes, em muitos momentos, a gente sabe que os caras são seres humanos também e acabam errando, mas ali na minha ótica, foi muito perto dele, do Bandeira, ele podia ter chamado a responsabilidade para ele. Ô professor, o senhor chamou a atenção sobre a necessidade de reforços por parte do ABC, a gente tomou conhecimento da negociação com o atacante Tiago Silva, jogador que foi do teu atleta também, de velocidade, drible, porém a torcida já tomou conhecimento e dividiu opiniões, porque é um jogador que passou pelo América, passou pelo rival. Queria a tua avaliação em relação ao jogador que foi teu atleta, né? Olha, eu acredito que até por tudo que ele fez no rival, se ele tiver a condição, ele é um profissional, ele é um trabalhador, né? E eu acredito que ele tem que vestir a camisa da melhor maneira possível, como profissional, na que ele for contratado e aonde que ele chegar. Isso é qualquer um, né? Nós treinadores também são assim, né? Nós temos que aprender a ser profissionais, né? Na acepção da palavra, que de repente você acaba trabalhando, né? Numa, 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 numa equipe, né? Num rival, e de repente você tem que acabar vestindo a outra. Eu acredito, assim, que ele tem que ser profissional, entregar e fazer o melhor naquele que ele estiver no momento. Esse atleta, qualquer atleta, que eu digo, né? No clube que ele for contratado. Música 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 Música